O senhor tem conhecimento de um esquema pra lavagem de dinheiro e corrupção de agentes públicos? Não. Tem conhecimento de um... consórcio de empreiteiras que tinham privilégios? Não. De onde vem esse dinheiro? Exatamente o que eu tô querendo descobrir. Eu não sou chefe do esquema. Tem gente meio maior. O que o senhor quer dizer com gente maior? Tudo bem, presidente? Muito maior do que a gente podia sonhar. Essa história vai desdobrar. A gente só tá querendo uma trégua, é isso? Quem iria imaginar que uma casa de câmbio fureca em cima de uma lava jato movimentava os recursos da campanha presidencial mais rica da história desse país? Vai rodar todo mundo. Ombro do mundo é um típico. Ombro do mundo é um brinquedo. Ombro do mundo é um bolo. Ombro do mundo é um boi. Ombro do mundo é um bom. Você vai falar com tudo?